E aí galera, beleza? Faz um tempinho já que eu não posto vídeo, tá? Vocês me desculpem, tá? Mas é que eu tô fazendo aquela Kombi E eu não tive autorização dela pra postar os vídeos, tá? O dono não quis porque Depois o povo começa a criticar aqueles negocinhos Então ele falou, não, deixa essa daí não põe não Porque ela tá sendo feita um serviço um pouco maior Então ele não achou legal não postar não Que eu postasse não, tá? Vou postar, dessa vez eu vou postar o Um New Civic, tá? 2006, batida de frente O entortou o monobloco, vou trocar um lado do monobloco Trocar painel frontal, um link E capô, paralama, para-choque Aquela batidinha de frente que dá uma corridinha, tá? O carro dá uma corridinha pro lado E vocês me desculpem, tá? Ter ficado tanto tempo sem postar Vou ficar um tempinho a mais Aproveitei esse carro que chegou na oficina Tá meio fraco de serviço A crise aqui em Franca tá um pouco Mais pesada que eu acredito que no resto do país Então não tá aparecendo tanto carro batido, tá? E eu tô começando a mexer mais com restauração Então essa Kombi vai me segurar um tempinho, tá certo? E eu espero que vocês gostem Vocês já sabem, né? Curtiu? Vai lá dar um joinha Ó, galera Pô, tá complicado, viu, galera Eu tenho mais de 2 milhões de visualizações Eu não tenho 10 mil joinha, galera É só isso que eu peço pra vocês Vai lá, dá um joinha, cara Ajuda o meu canal aí, tá ok? Porque Eu tava vendo um vídeo do Messias ontem e tal Eu tava falando sobre isso Porque Eu não só sento aqui e falo com vocês Eu tenho gasto aqui Pra mim conseguir postar o vídeo pra vocês Eu perco tempo E Eu trabalho Meu trabalho São horas trabalhadas, tá? Então O tempo que eu perco Colocando Postando vídeo Filmando É o tempo que eu estaria ganhando dinheiro Então Eu tenho meus gastos aqui E Se vocês puderem, galera Se vocês gostam Do canal Se gostarem do vídeo Vai lá Dá um joinha, galera Ajuda o Paulão, tá ok? Obrigado E Desde já vou agradecer, tá certo? E Vou postar um vídeo agora Vou começar A A desmontar ali Tirar a peça As partes Que estão amassadas Já veio faltando um paralama Parachó O farol já tá desmontado Já veio de onde O carro tava Tá ok? E Já sabe Curtiu Dá um joinha Ajuda o Paulão Ajuda o meu canal aí, galera Um abraço Bom, galera É isso aqui, ó Tá vendo? Ele bateu, ó Deu uma corridinha na frente Ó O capuz jogou em cima do paralama, tá? Esse paralama Deu uma mexidinha Vou tentar mostrar pra vocês Tá vendo? Ele tá desalinhado Esse monobloco Deu uma corridinha pra lá Eles já cortaram aqui, tá? Onde era o radiador Esse monobloco aqui Esse canto é o lado mais É O mais pesado, tá? É onde foi a batida Então Eu vou levantar o capô aqui Pra vocês verem Tá? Então eu tô no monobloco Certo? Painel frontal Foi também Tudo bem Travessa do radiador Esse painel aqui de cima Deu uma dobradinha Então agora Primeiro eu vou desmontar ele Vou tirar essas peças Tá? Essa Esse capô Vou tirar O capô amassou bastante Não tem recuperação Tá? E... Começar a limpar as peças Que eu vou trocar Tá ok? Bom Aqui pessoal Ó Eu prendi o O ciborgue No agregado Tá? Ali embaixo Com a corrente É Não é tanta esforço Ele não vai amassar o agregado Tá? E agora aqui Eu vou puxar O monobloco Vou começar a puxar E... Tentar Tentar tirar o máximo Do amassado possível Tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então a parte de baixo veio. Tem uma dobra aqui, não tem como tirar. Eu vou fazer o corte ali e trocar. Ele amassou muito aqui, então não compensa recuperar ele. Eu já tenho uma mini frente, que o rapaz comprou por causa do painel, então é bobagem que ele está recuperando. Não compensa. Ele ficou uma ruga bem grande aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Desculpa aí, tá galera? A queda da cama. Mas é isso, ó. Essa ruga aqui não compensa, eu não vou conseguir, tá? Tirar ela. Então já corto aqui e volto esse pedacinho. Tá certo aqui? Agora eu vou puxar a parte de cima, que é para voltar esse para a lama. Tá? Vou puxar essa parte de cima aqui e tirar essa dobrinha, tá certo? Puxar mais um pouco. Puxar mais um pouco. Puxar mais um pouco. Aqui, ó pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Paralama eu já cheguei, tá? Beleza. Isso é sinal que o paralama aqui, o painelzinho já chegou no local, tá ok? Então agora é puxar esse canto, esse cantinho aqui, eu vou puxar ele e ver o quanto que eu consigo voltar a ele para mim trocar o mínimo peça possível, tá certo? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, aqui eu vou ter que cortar esse pedaço aqui em cima, tá? Fez uma ruguinha aqui, vamos tentar mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a peça aí, então vamos trocar, tá certo? Bom, pra vocês estarem curiosos pra saber, ó, a combina tá aqui, tá? Fazer esse remendo dela aqui, tá certo? Tira aí o amassado tudo, ó. Amassado da porta. Beleza, gente? Isso é o que eu vou mostrar dela, só isso, tá certo? Aqui, ó, o teto é dessa aqui, tá certo? Bom, aqui pessoal, ó, já arranquei o grosso, tá? Parte grossa, agora eu vou começar a fazer os cortezinhos, tá? Pegar a ponta de referência, ó, tirei o painel todo. Agora eu venho e vou começar a fazer os cortes de referência. Por exemplo, eu vou tirar um pedaço aqui, ó, maior, tá? Vou despontear esse pedaço aqui, corto aqui, ó. Use esses dois pontos de referência na peça nova. Por que que eu tô cortando maior? Porque aqui dentro, ó, são duas chapas, tá? E eu tenho que fazer um remendo por dentro, por aqui e por aqui. Então, eu tiro um pedaço aqui, tiro um pedaço aqui, ó. Faço uma janela na outra peça também, tiro um pedaço assim. Venho e soldo a parte interna, tá certo? E aqui, ó, dá pra colocar tudo direitinho, ó, tranquilo. Conforme eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender o que eu tô falando, tá certo? Bom, pessoal, aqui, ó, é a ponta do monobloco, tá? Opa, aqui é onde eu cortei. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Sobreponho na peça nova e corta, tá ok? Aqui, ó, cortei quase certinho, tá? Então, no corte ali vai ser mais ou menos igual, tá? Por quê? Vai ser difícil por causa desses parafusos aqui, ó. Por causa desses parafusinhos aqui, vai ser difícil cortar esse daqui e encaixar lá. Mas eu sei mais ou menos, ó, que foi cortado reto, tá? Então não tem problema aqui. Agora que eu corto aqui, ó, corta aqui, sobrepõe a peça lá, entendeu? E na parte de cima é a mesma coisa. Aqui, ó, galera, ó. Tá? Pus em cima. Agora é só vir cortar. Corta aqui e já posso colocar lá. Aí é que agora eu tenho que tirar esse pedaço para mim colocar lá também, tá certo? Esse pedacinho aqui, ó. Aqui eu tiro maior. E devagarzinho a gente chega em um lugar, tá ok? Bom, aqui, ó. Aqui, ó. É onde eu vou soldar o monobloco, tá? Não dá para vocês sentirem, mas, ó. Certinho. Aqui eu já fiz uma soldinha e vou dar uma desmaçada. Aqui eu dei uma erradinha no corte, ó. Mas... O... A... Lixadeirinha ficou torta aqui no corte e eu acabei errando, mas... Nada que... Atrapalhe, não. Foi o erro todo do carro que eu tive. Agora aí, ó. Tá montado já, ó. A frente. As peças já estão todas aí, tá? Falta dar uma subidinha aqui, ó. Para mim já dá os pontinhos, tá certo? Mas... Aqui tá tudo nos conforme, ó. Já vou soldar aí. Tá ok? Vai ser mais difícil para dar um acabamentinho, mas... Vamos lá. Como for qualquer coisa, a gente dá... Arrumar aqui as pedrinhas, sabe? Que as pedrinhas de... De retíficazinha pneumática e dá uma limadinha boa aí. Tá certo? Ali é onde tava, ó. Vocês vão reparar que a marquinha é antiga aí, tá vendo? Tá certo? Agora é soldar. Consertar esse errinho meu aqui, ó. E... Depois fechar essa chapa aqui. Tá certo? Próxima vez que eu for filmar de novo, já vai tá quase tudo soldado. Bom, pessoal, tá aí, ó. Solda, tá? Que agora eu tô acabando, corrigindo aquele errinho meu. Tá ok? Praticamente pronto, tá? Agora é só fechar aí, pôr esse fechamento aqui. Tá certo? Esmirir lá ele e pôr o fechamento. Ok? Ok? Bom, aqui já tá pronto, então. Beleza, pessoal? Prontinho. 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 Prazer acabamento aqui, ó. É só... Acabamentinho, tá? Ali, ó. Tudo direitinho, tudo certinho. É acabamento agora e montar. Agora eu já vou dar o acabamento, já monto e mostro pra vocês. Pronto, tá certo? Aqui tá pronto já, tá, ó. Já joguei o wash prime. Prontinho. Agora, galera, eu vou montar e mostro pra vocês, tá ok? Aí, galera, ó. Prontinho. Eu tô até montado, ó. Tá? Alinhadinho. Aqui tá fora, mas é o farol que tá quebrado, ó. Na hora que é soldar a garrinha lá embaixo, ele vai chegar no lugar. Tá certo? É isso. Agora eu vou baixar ele e o guincho já pode vir buscar, tá ok? É isso aí, galera. Como vocês podem ver, eu tô até suado. Tá um calorão bravo aqui em pranto. E eu tava terminando de montar o Honda C. Tá pronto. Tá certo? Vou postar o vídeo aí, mostrando como ele ficou. Tá certo? E... E aqui é o negócio, galera. Se você gostou do vídeo, dá uma força pro Paulão. Vai lá, dá um like lá pra nós. Dá um joinha, tá ok? É... Eu preciso que vocês deem um joinha. Eu preciso que vocês compartilhem e tal. É... Eu não sei. Porque... É... O Paulão acha meio difícil. Vai lá. Vai lá. Dá um joinha. Custa nada, cara. É o que você tá me dando em troca por eu passar isso pra vocês, ok? E se gostou, um joinha. Nos próximos vídeos, eu vou começar a postar o vídeo de um burrozinho 92, tá? Ele... Eu vou trocar todo o assoário dele, tá? Então eu já vou começar a desmontar ele pra postar o vídeo, tá? Ele veio pro Soncar e... Pra mim fazer isso. Trocar todo o assoário, tá? Arrancar o assoário completo embaixo e colocar o outro, tá ok? E... Pra mim fazer ele, talvez eu já use a minha roteceira, tá? Eu fiz um negócio com o rapazinho daquele Gol. Você pergunta se valia a pena, se não. Ele é serralheiro, tá? Ele faz esse portãozão aí de virar. E aí a gente fez um negócio, fez uma troca. Ele tá fazendo pra mim uma roteceira de carro. Pra mim girar o carro, tá certo? E talvez eu já use ela nesse Golzinho, tá? É mais uma ferramenta que vem trazer pra me ajudar, tá? Que vem facilitar o meu trabalho. Como vocês sabem, Paulão, tá ficando velho, tá ok? E de repente é legal trabalhar sentadinho, tá? Aí dá pra trabalhar... Só não dá pra deitar, né? Se deitar dorme, então... Senta, trabalha de boa. Dá pra fazer um acabamentinho legal, tá ok, galera? Se curtiu, dá um joinha lá, galera. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, outra coisa. Deixa eu explicar, galera. Tem um pessoal que tá pedindo, assim... Pra me dar uma ajuda, uma força. A medida do possível, eu posso até fazer, tá pessoal? Mas não dá pra me ajudar todo mundo. Porque se não, eu não me ajudo, tá? Então, vocês que estão pedindo, tal, assim... Informação, como fazer... Dá uma olhadinha nos vídeos que eu já filmei, tá? Que eu já postei. Talvez tem lá o que você tá procurando, tá? Tem também no meu blog. Blog paulãofunileiroblogspot.com, tá? Vai lá, entra lá, tem alguma coisa. Paulão Funileiroblogspot.com, entra lá que vocês vão ver, tá? Tem alguma coisa, não tem vídeo, tá? Mas tem uma foto, tem alguma coisinha que eu coloquei lá. Dá uma olhadinha pra lá, tá ok? E por hoje é só isso, tá certo? Então, um abraço, até a próxima. Espero que já esteja colocando golzinho. Apesar que eu peguei uns outros serviços aí por fora, mas... Eu tenho que me concentrar nesse gol, que o rapaz é o Clóvis de São Carlos, tá? Ele... Ele precisa desse carro. Ele num... É o carrinho dele ir pra faculdade, tá? Um dinheiro mecânico. Rapazinho, parece que é gente boa, tá ok, galera? Então, até a próxima, um abraço.